E aí seus delícias que me se dá, beleza? Aqui quem me fala é o KillerX E bom, galera, eu estou trazendo um tutorial aqui de como apagar um canal no YouTube, beleza? Bom, é simples e fácil Ah, bom, como vocês podem ver aqui é o canal do Resident Evil E a gente só vai precisar de um aplicativo simples e fácil, beleza? Ah, eu vou apagar esse canal aqui, mano, vou mandar esse canal aqui pra lixeira Então vamos nessa Bom, a gente vai fazer o seguinte Tá vendo esse aplicativo aqui? Beleza Vou pegar aqui, Galeria Pronto Como vocês podem ver, o canal dele tá aqui O que a gente vai fazer? A gente vai clicar nesse manual aqui Puxar no máximo E segurar nele aqui, ó, 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 ó Veja só como é fácil Não é difícil Ó Tô apagando o canal dele Ó Resendível eu apaguei, ó, ó, ó Os inscritos dele, ó, ó Tô zerando tudinho Isso Ele não vai ter mais vídeos Isso mesmo Beleza E Tchau Acabou Muito fácil de excluir Vocês podem ver É Tá em branco Que eu vou até apagar aqui no máximo Pra não aparecer nenhum vestígio do canal dele E é isso Bom, galera Espero que vocês tenham gostado do tutorial Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal se não for inscrito E é nóis falou e Puxa